No âmbito da parceria entre a Comissão Federal do Comércio do Brasil e a Autoridade da Concorrência de Cabo Verde, o evento, com a duração de dois dias, pretende abordar os fundamentos da defesa do consumidor e a sua aplicação ao sector digital. Segundo o presidente da Autoridade da Concorrência, as instituições sairão melhor capacitadas e com melhores instrumentos para lidarem com situações de defesa dos interesses dos consumidores. Emanuel Barbosa salientou o desafio no setor digital, especialmente no comércio eletrónico, sublinhando a necessidade de promover uma cultura de proteção dos consumidores. O setor cristal é um grande desafio. Portanto, este seminário também tem o seu foco nesta vertente, na questão do comércio eletrónico. Portanto, o facto de estarmos a realizar eventos de capacitação, nessa vertente, creio que estamos a concorrentar as ações do governo, no sentido das várias entidades que têm a responsabilidade em matéria da defesa dos consumidores, estarem preparados para lidar. Nesse desafio, que tem muita complexidade inerente ao processo de transações que deporem um destaque. Por outro lado, o presidente do Gabinete dos Assuntos Internacionais da Comissão Federal do Comércio do Brasil considerou que o objetivo do seminário é fortalecer os laços entre todos os países lusófonos em matéria de proteção ao consumidor, visto que o comércio não se limita a um único país. No seu entender, o país precisa focar no comércio eletrónico, visto que o quadro jurídico é antigo e recomendou, neste caso, uma reforma para enfrentar os desafios da atualidade. Eu achei que seria uma oportunidade para trocar experiências, perspectivas, abordagens sobre o quadro jurídico, proteção ao consumidor. Tenho entendido que aqui em Cabo Verde existe uma lei, mas tem que atualizar. Então, eu achei que seria uma oportunidade de coordenar com outros países na mesma situação para fortalecer o quadro jurídico e em outros países também. A Comissão Federal do Comércio do Brasil visa proteger consumidores e promover concorrência, combatendo fraudes em telemarketing, internet e esquemas de fixação de preços. Em 2024, planeia atividades de assistência técnica e capacitação para entidades dos países africanos de língua oficial portuguesa.